Olha aqui nos camarins do Joa Forró, olha só quem a gente encontra. Bicha, muda. Vem! Você tá muito bonita, viu? Você tá muito bem vestida. Tá gostando do Joa Forró? Você vem toda noite? Qual a arte que você mais gosta do Joa Forró? Manda um beijo. De Barney, banjo. De Barney!